Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz, é quem diz, bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela, que nos ensina a amar. Bom dia, meus amores, bom dia, família, é um prazer imenso estar com vocês aqui novamente, eu sou a Tia Divânia, do Sei Tia Magnolia. Vamos dar continuidade na página 14 e 15, falando sobre os planetas do Sistema Solar. Na página 14, fala assim, a Terra é um dos planetas do Sistema Solar. Observe os planetas que formam o Sistema Solar e faça o que se pede. Agora todos juntos, vamos fazer a leitura dos planetas. Vênus, Júpiter, Marte, Urano, Mercúrio, Terra, Saturno e Netuno. Agora vamos contar, quantos planetas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora nós vamos lá para baixo, já sabemos que existem oito planetas do Sistema Solar. Agora vamos para a perguntinha, quantos planetas formam o Sistema Solar? Marque um X na sua resposta. Vamos marcar o quadrinho que representa a quantidade de planetas, que é o número oito. E lá embaixo, pede para você circular somente o planeta Terra na ilustração acima. Vamos lá nos planetas, vamos procurar o nome Terra e vamos circular. Vamos descobrir quais são as letrinhas do planeta Terra? Terra Terra, T, E, R, 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 A. Agora com a ajuda da mamãe, circule o planeta Terra. E não se esqueça de fazer o nome bem bonito. Já na página 15, fala assim. Você sabe pelo que é formada a maior parte do planeta Terra? A maior parte do planeta Terra é formada por água, ou seja, rios, lagos e oceanos. Pesquise com a ajuda de um adulto e pinte somente a parte que representa a água do planeta Terra. Vocês estão vendo o planeta Terra aí no meio da página do livro de vocês. Estão vendo que no meio dela tem uns mapas e nós vamos pintar somente ao redor desses mapas. Tia, nós vamos pintar que cor? Nós vamos pintar de azul, porque o azul representa a água. Lá embaixo diz assim, complete as letras e responda. Qual é o elemento da natureza presente em maior quantidade no planeta Terra? Vamos formar a palavra com letras e vamos descobrir. No primeiro quadrinho tem a letrinha A. Agora o segundo quadrinho nós vamos completar com a letrinha G. Depois da letrinha G, tem a letra U. E depois da letra U, tem um quadrinho novamente vazio, que nós vamos completar com a letrinha A. Agora vamos fazer a leitura da palavra. Vamos descobrir qual é o elemento da natureza que tem maior quantidade no nosso planeta. Vamos lá. Água. Muito bem, descobrimos que é a água. Vamos descobrir a outra palavrinha. No primeiro quadrinho está vazio. Aí nós vamos completar com a letrinha A. Depois que nós completarmos com a letrinha A, já tem no segundo quadrinho a letrinha G. Depois da letrinha G, nós vamos completar o quadrinho que está vazio com a letrinha U. Depois tem outro quadrinho, mas esse já está completo com a letrinha A. Agora, novamente, vamos fazer a leitura das palavrinhas que conseguimos formar. Água. Vamos descobrir juntos quantos vogais tem a palavra água? Vamos lá. Uma, duas, três. Então, na palavrinha água, tem três vogais. E quantos consoantes? Vamos lá. Um. Só tem uma consoante, que é a letrinha G. Vamos descobrir quantas letras tem a palavra água? Uma, duas, três, quatro. Hum, mamãe. Muito bem. Você ajudou seu filho a realizar a tarefinha. Mas não esqueça de fazer seu nome bem bonito lá embaixo. Capriche. Uma boa semana a todos e até a próxima.